Olá a todos, dando início à resolução de mais um problema de operações unitárias, problema 2 da aula de dinâmica de partícula, que descreve a seguinte situação. Deseja-se sedimentar em regime laminar gotas de óleo com diâmetro de 20 micrômetros suspensa em ar a 40 graus Celsius e sempre 1,3 quilo Pascal de pressão absoluta. A densidade do óleo é 900 quilos por metro cúbico. Assuma que as gotas sejam esferas rígidas. Considerando o ar como gás ideal, calcule a velocidade terminal das gotas pelos métodos diferentes. A gente tem aqui três formas diferentes de estimar essa velocidade terminal. São dadas algumas informações importantes para a gente aqui, principalmente no que diz respeito à determinação das propriedades do gás. Então, temperatura e pressão. A pressão de uma atmosfera, 101,3 quilos. E na temperatura de 40 graus, a gente tem condições de definir as propriedades do ar. O problema diz também que as gotas são esferas rígidas. E existe uma faixa de Reynolds, onde as gotas, quando sedimentam em um fluido com essa turbulência, de até 100, o Reynolds igual a 100, elas podem ser tratadas como esferas rígidas. Se são esferas, a gente vai ter a esfericidade igual a 1. E essas gotas não vão ser deformadas ao longo desse movimento. Então, o ar, nesse caso, é tratado como gás ideal. E isso é possível. Com baixas pressões, o ar apresenta comportamento muito próximo de gás ideal. Então, a gente pode fazer essa consideração. Independente do método que vai ser utilizado para resolver o problema, a gente vai precisar definir a densidade e a viscosidade do gás. A gente não tem isso explicitamente, mas a gente tem implicitamente. O problema pede para considerar o ar como gás ideal. Então, a gente parte da equação de estado para determinar a densidade. O número de mols seria a massa pela massa molar. A gente sabe que massa por volume é densidade. Então, fazendo aqui o ajuste das variáveis, a gente consegue, através da equação de estado, definir o ρ. Essa é a densidade do gás. Substituindo aqui as variáveis, com a consideração daquilo que a massa molar foi convertida para ficar na mesma unidade da constante universal dos gases. E a temperatura aqui, da equação, necessariamente tem que ser a temperatura absoluta. Por isso, a gente está aqui somando com o 273 Kelvin. Isso fornece um valor de aproximadamente 1,129 kg por metro cúbico. A viscosidade a gente determina através de apêndices de propriedade do ar. Então, eu peguei aqui uma tabelinha, um trecho de uma tabelinha. A 40 graus, a gente vai ter a viscosidade de 1,918 vezes 10⁻⁵ kg por metro, segundo que é a mesma coisa que Pascal segundo. Se a gente observar aqui na mesma tabela, é fornecida a densidade. 1,127, valor muito próximo ao que a gente determinou através da equação dos gases ideais. A gente vai considerar para efeito de cálculo a densidade calculada, já que o problema menciona o ar como gás ideal. Provavelmente, essa consideração foi feita para que se utilizasse a equação de estado para definir a densidade desse gás. Bom, o primeiro método para determinação da velocidade é o método tradicional de tentativa e erro. Então, é um método que pode ser utilizado para qualquer regime e partículas esféricas. A gente estipula um valor de velocidade terminal para essa partícula. A gente vai calcular o Reynolds através dessa consideração de velocidade. Com o Reynolds, a gente encontra o coeficiente de arrasto, que pode ser definido graficamente ou por equações. Existem diversas correlações. No caso de esferas, a gente tem uma equação conhecida, CD24 sobre Reynolds. Com o CD calculado, a gente calcula a nova velocidade terminal. E aí, a gente compara a velocidade terminal calculada com a velocidade terminal estipulada, lá no início. Se essas velocidades forem próximas, a gente considera que esse chute foi bem dado. Então, essa velocidade pode ser considerada. Tanto essa quanto a calculada, os valores vão ser próximos. A gente vai considerar que as velocidades sejam iguais. Então, vamos resolvendo por esse método. Eu vou dar uma tentativa. Como primeira tentativa, velocidade de 0,15 metros por segundo. Essa velocidade aqui vai fornecer um Reynolds de 0,176, regime laminar. Aqui, o problema diz que é em regime laminar. Então, é importante que o Reynolds se encontre dentro dessa faixa. O coeficiente de arrasto para esferas e regime laminar é 24 sobre Reynolds. A gente acabou de calcular o Reynolds. Substituindo aqui, a gente encontra o coeficiente de arrasto correspondente. Com o coeficiente de arrasto, substituindo na equação da velocidade terminal, a gente encontra uma velocidade de 0,039 metros por segundo. Comparando com a velocidade estipulada lá no início, é uma velocidade muito diferente. Então, a gente precisa estipular uma nova velocidade terminal. Como segunda alternativa, eu já vou colocar aqui para adiantar o vídeo, a velocidade próxima da velocidade correta. Então, a segunda alternativa, 0,011 metros por segundo. Essa velocidade fornece um Reynolds menor, de 0,013, regime laminar, está ok. O coeficiente de arrasto, 1.846,1, que fornece a velocidade terminal calculada de 0,0106 metros por segundo. Aqui, sim, a gente tem uma bela aproximação das velocidades. Então, a gente pode considerar que a velocidade terminal é 0,106 metros por segundo, ou 0,11. São velocidades que a gente está considerando como iguais. Então, essa seria a resposta. Uma das respostas, ou 0,0106, ou 0,11 metros por segundo. Através da correlação, a gente tem aqui, essa correlação menciona duas possibilidades. O primeiro caso é quando a gente sabe o valor do diâmetro da partícula e a gente não sabe a velocidade terminal dessa partícula. O segundo caso, a gente conhece a velocidade, mas a gente não conhece o diâmetro da partícula. Nesse problema, a gente está lidando com o primeiro caso. Então, a gente tem o diâmetro da partícula e a gente não tem a velocidade terminal. Então, essas correlações envolvem grupos adimensionais. Então, a gente tem aqui, nesse primeiro caso, o grupo adimensional é CD vezes Reynolds ao quadrado, que é dado por essa equação. Com o adimensional, a gente entra na equação correspondente de Reynolds pela correlação, substituir as variáveis e determinar o valor de Reynolds. Um detalhezinho é que a gente tem aqui duas variáveis, K₁ e K₂, que são fatores de correção no caso de partículas não esféricas. No caso de partículas esféricas, substituindo aqui, a gente vai ter K₁ igual a 1 e K₂ substitui, vai dar a diferença entre 5,31 e 4,88. Tendo o Reynolds calculado, a gente entra na equação conhecida de Reynolds para encontrar a velocidade terminal. Então, o uso dessa correlação acaba sendo facilitado porque a gente não precisa entrar no método cansativo, interativo de estipular velocidade. E a resposta dá muito parecida, a gente vai ver aqui. Então, a primeira questão é a gente... Aqui seria Reynolds ao quadrado. Calculando CD Reynolds ao quadrado, a gente encontra o adimensional de 0,289. Calcula-se as constantes K₁ e K₂. A gente vai precisar para usar na correlação. O K₁ vai dar 1 e K₂ vai dar 0,43. O número de Reynolds pela correlação vai ser 0,0122, que é laminar, está ok também. Está dentro do que diz o problema. A velocidade terminal, basta a gente isolar Vt da equação de Reynolds e a gente vai obter uma velocidade de 0,0104 m por segundo. O problema menciona regime laminar. Se é regime laminar, a gente pode considerar a equação de Stokes, porque ela foi toda desenvolvida considerando esse regime de escoamento. Então, a equação é dada... Aqui a gente já está considerando o K₁, que é o caso de partículas não esféricas, que não seria o caso desse problema. Aqui a gente está considerando as partículas, as gotas de óleo como partículas esféricas. Substituindo as variáveis, encontramos a velocidade de 0,102 m por segundo. Então, se a gente for comparar as velocidades, os três métodos forneceram velocidades relativamente próximas, bem próximas, com pequena diferença. Então, aqui a gente finaliza a resolução do problema.